Olá, você é investidor de bolsa, meu nome é Alice Porto, contadora da bolsa e o que que eu faço? Eu clareio dúvida de tributação para quem tem uma única nota de corretagem no nome dele, ou seja, quem está na renda variável e eu sei que são muitas dúvidas, por isso que tem muito vídeo aqui no canal, então não deixe de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com amigo seu que tem a mesma dúvida, deixar aqui nos comentários se clareou de fato a sua dúvida, compartilhar nos grupos e número de WhatsApp que você tem dos um milhões de investidores, gente, tanto de grupo de WhatsApp e Telegram que tem de investidores, né? Pra galera ficar atenta a essa parte tributária. Então, se a sua dúvida é essa. Você tá descabelando aí, fica nesse vídeo que eu vou te explicar e você não vai precisar se descabelar porque tributação não é difícil, é um pouquinho detalhado, mas aos poucos você vai pegando o jeito. Fica depois da vinheta pra você sanar a sua dúvida. Aprendizado é muito bom, mas eu vou encurtar aqui, vou tentar resumir pra vocês, erro mais comum que gera fiscalização, porque isso tudo a gente tá ensinando pra que vocês aprendam e não tenham fiscalização, mas eu já vou dar luz a duas coisas que a galera erra muito, três, tá? Que o pessoal erra muito, 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 muito e que gera fiscalização muito rápida. Chama a polícia, chama a polícia. Então, vamos lá, três. One, two, three, três. Três erros mais comuns dos investidores. Primeiro, ficar correndo atrás do próprio rabo. A pessoa tá recebendo a informação que um real tem que entregar a declaração. Eu tô aqui treze anos, gente, o que tem, vai lá no meu destaque, CPF bloqueado. Todo dia a gente recebe um CPF bloqueado. A receita vai te pegar. A receita acha que você é milionário. Se você não entrega a declaração, ela continua achando, logo ela quer fiscalizar o milionário. Então, a pessoa fica ali correndo atrás do rabo. Não, mas eu ouvi falar que só quem recebe até vinte e oito mil reais no ano, que tem que entregar a declaração anual, só quem recebe após isso, então quem tem patrimônio tá para, não tem conversinha. Um real na bolsa tem que entregar a declaração. A legislação é extremamente clara em relação a isso. Então, o primeiro ponto é esse. Não precisa correr atrás do rabo, economiza o seu tempo, entende que um real tem que entregar a declaração. Ponto dois, na declaração anual, o lucro isento, né? Que é o lucro de ações, que é, poxa, a exceção da exceção da exceção, a galera fica mó feliz, pá, tive um lucro isento, não vou precisar da mordida do leão e tal, não sei o que, chega na declaração, informa ele no menu errado. E aí, esse menu errado, que seria o menu renda variável que as pessoas erram, gera fiscalização. Gente, o menu correto de informar os lucros isentos seu menu rendimentos isentos e não tributáveis. Rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Sempre que tiver um lucro isento, vai nesse menu. Se você por acaso passear no menu renda variável e colocar ali, pá, fiscalização na certa, porque você não pagou sobre isso e tudo no menu renda variável é tributado. E erro número três. I R R F. É um um negocinho desse tamanho aqui, mas que tem um efeito enorme. Não, é enorme, sabe por quê? É a partir dali que a Receita Federal vai te lastrear, vai ver suas vendas e quem vê venda não vê custo. É verdade. Né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Vira pra pra alguém e fala assim, nossa, minha empresa fatura tanto, a pessoa, nossa, que isso? Não sabe o custo da empresa, não sabe o custo que tem, né? Então, é a mesma coisa a receita, ela só vê sua venda. E aí, ela já faz, nossa, o caralhinho mesmo, né? E aí, esse I R R F a a declaração em primeiro lugar, a declaração é proteção, entendam isso? Esse R R F, ele tem que tá informado em centavos corretos lá no menu renda variável. Então, cê tem uma linha que é I R R F lei onze mil zero trinta e três, aonde que você vai informar o I R R F de cada mês acumulado, cê tem uma linha lá no menu renda variável, ambas as linhas são no menu renda variável. I R R F day trade que você vai informar o valor do I R R F de day trade. Então, essa informação de R R F, esse foi o ano que eu até fiquei um pouco surpresa, que eu vi mais fiscalização de pessoas que preencheram ali centavinhos diferentes e a receita, pum, fiscalizou, é uma porcaria de um negócio pequenininho ali. Clareou? Coloca, por favor, leãozinho no comentário, se clareou ou pode colocar uma lâmpadazinha ou digite também aí no comentário, caso você queira colocar as suas considerações finais sobre o que você acabou de aprender, não deixando também de conferir todos os links que estão aqui na descrição, vai ter vídeos relacionados a esse assunto que a gente acabou de falar, que podem ser mais profundos, que vão acrescentar, porque a gente vai colocando os conteúdos de forma fracionado pra você ir aprendendo devagarzinho. Não se esqueça de curtir, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com algum amigo investidor lá nos seus grupos do WhatsApp, do Telegram e também ir no meu Instagram porque lá a gente tem um time que responde o direct de segunda a segunda, domingo a domingo, sábado a sábado, ou seja, sete dias na semana, não importa se é meu cliente da contabilidade ou não, que o link tá na descrição também, falou que é investidor de bolsa e a dúvida de tributação, meu time do direct tá lá à disposição pra te ajudar a encontrar o conteúdo que vai clarear essa dúvida para você, porque a minha missão é investidor com dúvida de tributação, não haverás enquanto existir a contadora da bolsa. Vejo você no próximo vídeo. E aí, aí, aí você vai fazer a coisa e você diz assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó, com o dedinho pra cima. Te acho que podia pegar a tela toda e falar assim, ó, ou pode ser que você não precisa, aí você faz uma coisa com as suas mágicas, assim, ó. É, pode ser assim. Como é o caú no ará. Pode ser, também. Pode ser que sua dúvida seja essa, como se fosse... Ah, entendi. E pega na... Tá vendo?